Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jozinha e eu ganhei a skin do Prospector, depois eu abri mais algumas essências e consegui ganhar ela e é óbvio que eu não poderia deixar de trazer vídeo pra vocês. Nós fizemos, ficou muito bom, eu realmente espero que vocês gostem e eu também passei aqui pra falar rapidinho que amanhã é o meu aniversário. Sim pessoal, amanhã, domingo, dia 26 de julho, é o meu aniversário. Homenagens serão muito bem-vindas. Brincadeira pessoal, eu só peço que vocês mandem um parabéns bem gostoso pra mim lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me segue lá se você for fazer alguma mensagem pra mim, me menciona que eu depois posto lá, tá? No meu Insta. Eu vou ficar muito feliz de receber esse carinho. Eu não sei ainda se eu vou postar vídeo amanhã, se eu vou fazer algo especial, eu não sei, tá? Mas eu já tô pensando nisso. Então, eu agradeço a todos desde já o enorme carinho que vocês têm por mim, têm tido ao longo desse tempo aqui no canal. Eu nem sei ao certo quanto tempo eu já comecei esse canal. A gente tem que ver, né? Porque lá que tem aí uma festa, já mais uma festa rolando e eu não tô sabendo. Mas enfim, muito obrigada mesmo. Vocês são os meus presentes todos os dias, todas as vezes que vocês comentam, que vocês dão like, que vocês compartilham o vídeo, porque compartilhar é muito importante, significa que mais pessoas vão poder se divertir. Isso é muito bom. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Do fundo do meu coração. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, que é ter o carinho de vocês. Como se não bastasse o carinho da minha família, dos meus três filhos, do meu marido, da minha mãe, eu tenho carinho de 13 mil inscritos, de pessoas que me assistem e deixam mensagens carinhosas todos os dias. Isso é muito importante, tá bem? Ih, já falei demais? Chega! Vamos pro gameplay? Ah, não se esqueçam. Divirtam-se. Tchau! Ai, Gwen, você merecia muito aquela esquina. Não, me converti. Me converti. Que dia, putz, Sofia, mas... Senti o cheiro, gente. Já foi. Calado. Ah, eu já tinha achado. Pronto, gente. Eu tô com um Shazam agora. Com um Shazam. Tô de Tiger. Coisa falavilosa. Vamos fazer flaut. Espero que venha logo uma skin épica pro Gwen, de entomologista. Ai, tomara. Que mistura de bonita, por favor. Mas acho que eles não conseguem, tá, Bia? Eu não sei. Ai, meu Deus, é o palhação. Eu tô perto da fábrica. Eu vou lambuzar janelas. Eu tô dentro da fábrica. Tá, vou lambuzar aqui. Você tá dentro de nada, eu tô te vendo, seu mentiroso. Agora você tá. Eu tô na casa do Hunter. Eu tô perto do... Eu tô perto do portão da... Passa a melzinha aí, velho. Passa a melzinha. Passada, vá. Passa a melzinha. Passa a melzinha aí, velho. Um mauvaisinho. crypto complicated. Eu tô lá pelo portão do800. aqui. Basicamente, Gwen não tá fazendo porra nenhuma. Basicamente, não tá fazendo nada, porque essa porra não muda nada. Não. Eu fui pra uma máquina e o abacaxi foi junto. Aí eu vim pra outra máquina e eu achei o Lululex. É bote que o abacaxi usa o dash, abacaxi. É bote, meu filho. E agora eu tô na máquina do Lululex. É os bote que o abacaxi tá acostumado a usar o dash, entendeu? É abacaxi sonhando. Amigo, acho que tá bom de você diminuir com a maconha. Sim. Você não faz diminuir com a maconha, não. Divide com a gente. O Meg falou, olha o barulho do bling. É, só que ele errou o bling. Eu não tinha pra onde correr, né? Aham. Eu vou no moving forward. Meu Deus, sinto que eu vou ser farmado pelo abacaxi. Sem problema, se não é pelo abacaxi, é pela gente. Então, tá de boa. Tem uma máquina aqui na casa do Hunter, mas eu vou pra mais perto. E aí eu vi. Viu? Que eu desce aqui noite agora. E o perfume, hein? E o bagulho vai estourar essa ampera. Eu tinha usado ele não tinha batido. É impossível querer estourar algo. Oh, Gwen, desculpa, Gwen. Relaxa, eu vou terminar a máquina agora. Boa, Gwen, do Tênison. O que você fez? Gwen, do Tênison. Lambusei tudo ali, eu já vou ver que está. Valtz. Tá comigo não, tá comigo não. Tá comigo não. Tá comigo não. Eu tô com o drill. Se for me curar, eu não vou me dar. Tá comigo sim, tá comigo sim. Tá indo pra fábrica. Onde é que é o porão? Eu nem vi se era na casa do Hunter. O olho é na casa do Hunter. Na casa do Hunter. Tá, ele tá comigo sim. Vem cá, ó. Acho que tá comigo, tá comigo. Meio tá bom. Tem as duas me bater do lado. Vamos, vamos, gira, lancei. Na porra. Onde que você tá, Lonex? Você tá fábrica. Corno. Grudiu a égua. Volte. Não, não vai dar desculpa. Não vai dar desculpa. De uma mãe. Nossa. Eu vou. Calma aí. Tá. Quanto é que estão as máquinas, gente? Acabou, as máquinas. Tá quanto a abacaxi é tua? Ih, ele tá pra janela dentro. Então, ele não tem trump card. Ou não tem detenção. A não ser que ele não esteja de olho vermelho. Tá quanto, abacaxi? Prime. Prime. Eu nunca critiquei essa porra desses muskitos da dengue do caralho. Vai, 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 vai. Gente, eu tô no portão da fábrica. Cuidado, vamos. Eu também. Eu tô indo pra longe. Eu tô indo pra longe. Eu vindo pra cá, por causa do outro. E é que ele tá de blink, hein? Fábrica tá aberta. Tô chegando. Alguém sabe onde é o acaso do outro, hein? Vou só falar, ele tá... Ah, mano. Aí eu vou ter que pegar sim. Olha o Max cai. Ele tá sem detenção. Eu te expulsei. Ele tá sem detenção, vai. É mesmo que a Gael disse, ele tá sem detenção. Fui expulsado. Não pude nem ser só. Não, 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 não. Expulsei, expulsei a Gwendo. Eu queria brincar com meus mosquito. Replay, replay, replay. Tomar um foguete no cu. Gael. Oi. Replay, Gael. Beleza, salvei. Salvei. Mosquito tanca no dash é tudo. É tudo. Eu não falei que os mosquitos tanca os dash, tanca nevo, tanca tudo, não. Né? Eita porra. Vai ser com a cara, tá ligado, né? É, padrão, né? Primeiro de fruta do caralho. Mudei a filte dela, tia. Mudei, beleza. Nossa, eles dois se combinam a roupa, olha. É. Combinadinho. Minanguinho. Pate já. Faltou abacaxi, tá de roupa vermelha também. Vermelha é do diabo. Não gosto. Ai, meu Deus. Cala a boca. Eu não sei onde é que eu estou, tá tudo preto. Tá em Alagoinha, filha. Tá em Alagoinha. Tô na casa do Hunter. É a porra no bombom, sumiu no hospital já. Ô diabo. Não, é incrível. Ele subiu e caiu na minha frente, incrível. Incrível, adorei. Ele não me viu? Ele não me viu. Eu não acredito que ele não me viu. Oh meu Deus. O bicho caiu do hospital na minha frente e não me viu. Eu vou errar a máquina aqui pra ver, peraí. Pra ver se ele vem pra mim. Eu não sei pra onde que ele foi. Tá vindo pra mim. Eu não sei. Ah, porra. Vai gel. Vai gel. Uai. Porra. Ele soltou bomba numa ponta do portal e coisou na outra. Viadinho. Tem portal aqui na banda. Acabou o mundo. Visão. Não. Não. Ah! Onde está bomba? Eu não digo nada. Pra mim, eu só estava com um dano só. Eu só estava com um dano. Eu só tinha com um dano. Sai de cima da cadeira! É Tati Peeper? Ah, não. É Tati Peeper. Olha o sapão aqui. Ah, tá. Bota uma. Tá bom. Calma. Joguei bomba em você? Sim, mano. Caralho. Virei o Hunter agora. Virei o Hunter agora. Virei o Hunter. Virei o Hunter. Ui. Ui. Blink. Ele caiu. Mentira. Ele caiu. Ele caiu. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai levantando, no abacaxi. Vai levantando. Não, estou parado aqui. Esperando. Beleza. Vou procurar. Parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Oh, droga. Foi bomba, gente. Esquadra de Hunter. Abacaxi, você tremo só dentro da casa do Hunter? Terminei. Tá. Onde é que ele vai botar gel, velho? Num lugar que não sei pra onde correr. Eita, porra. Isso não vai. Nem eu sabia onde eu tava. Será que eu tô em Alagoinha? Tá quanto essa máquina? Tá quanto essa máquina? Tá, gente. Vem, velho. Tô indo. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou uma cega. Eu sou uma corretora. Meu Deus. Nossa. Eu tanquei, tanquei. Tanquei. Calma aí. Puta que me pariu. Voltei pra hospital. Não, joga um em Mano Hunter. Joga um em Mano Hunter. Não tem. Eu já joguei. Tem portal aí? Tem. Não, tem não. Tem aqui. Aguenta aí. Tô aguentando. Tá quanto? 80. 90. Tem portal, velho. Não dá tempo. Tá desligado um hit, gelo. Não, não vou não. Não vou não. Vai ser bomba. Se você quiser terminar, se você cair pra jogar bomba, termina. Pera. Se você quiser jogar bomba. Você quer avisa, gelo? Visão. Tá, eu levantei. Já eu vou tentar colocar o portal ali na cúpula pra você. Eita, porra. Onde ele tá? Eita, porra. Vai, pronto. Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê o portal? Não! 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 Meu Deus! Quem terminou? Fui eu sim. Porra, por quê? Eu achei que vai, era pra máquina. Porra! Pera! Porra, 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 caralho do caralho. Eita, porra! Tem um portal ali, eu não sei onde é que tá. Caso do Lando tá aberto, tem um portal do moleque, tá direto aqui no portal. Caralho, ele não esquece de mim, não é? Ele gostou de ti. Ele tá com fones pra secas. É a minha skin. Visão. Nossa, Deus. Eu vou tomar um portal pra você, maroto, velho. Pode mandar. Ele tá parado. Ele tá parado. Ele tá parado. Ele tá sorrendo! Ele tá sorrendo! Eu não acredito! Mas o sorrendo é pra conta! Meu Deus! Eu só vou replay do que eu só vou. Eu só vejo isso. Se bem que essa partida o Hunter teve comigo a partida inteira, né? Foi, né, amor? Não, eu juro, eu quase desistia. Eu fiquei com muita raiva. Porque eu caí pra aquela bomba. Eu jurava que eu ainda tinha mais um hit pra levar. Meu Deus do céu! Eu quase desistia. Adoro ganhar de meu bom. Adoro.